Oi, pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho pra mostrar pra vocês a guia que eu tinha colocado no Instagram pra vocês olharem, tá? Essa é uma guia que é feita nos Estados Unidos, tá? Eles fazem toda essa costura aqui na mão pra fechar essa ponta aqui. É uma guia normal, não é uma guia unificada, tá? Isso é uma guia pra você usar com uma coleira normal. Eu gosto muito da qualidade do produto deles, tá? Principalmente por conta disso aqui. Essa é uma das partes mais importantes da guia. É muito importante você ter esse fecho aqui. muito bom, esse clipezinho muito forte, tá? Ela é uma guia que ela tem costurada também a mão nessa parte aqui, tá? Ela tem 1,80m de comprimento. Eu gosto bastante desse comprimento justamente pra dar oportunidade da gente treinar com um pouco mais de distância, você dar um pouco mais de espaço pro cachorro e, ao mesmo tempo, é uma guia super leve. Ela é bem forte, ela não machuca a sua mão, ela é fácil de segurar, tá vendo? Ela é um material super bom, dá pra lavar também. E você pode usar no comprimento que você quiser, tá? Eu gosto bastante desse tamanho que eu falei, porque você tem um pouco mais de flexibilidade na hora de trabalhar com o cachorro. Você pode dar mais espaço, você pode trazer ele mais pra perto de você. Eu tenho saído com ela esses dias e tô super feliz com o resultado, tá? Então, eu não tenho muitas. Quem tiver interesse... Bom, esse vídeo vai ficar junto com o link de possibilidade de compra pra quem quiser, mas, eventualmente, eu vou encomendar mais com outras cores diferentes. Mas é um produto super bacana, vale super a pena. Lembrando que é uma guia normal, tá? Clipe pra usar. Eu gosto muito de usar com a Prom Color. Então, é uma guia sensacional. Leve, fácil de usar, fácil de manusear e super forte, que é o mais importante. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vou deixar o link aqui pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre como encomendar quem tiver interesse. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Beijo enorme e a gente se vê em breve.